Olá, eu sou Henrique Linhares, sou responsável pelo departamento comercial e vendas da sua hélice. Hoje eu vou apresentar para vocês as principais diferenças entre uma hélice com chapa de 2mm, 3mm e 4mm. Aparentemente, para quem não conhece, não tem diferença alguma. O processo de fabricação é o mesmo, tanto para corte e dobra. O que difere uma tecnologia da outra que vai embarcada é só o processo de balanceamento. É muito mais fácil balancear uma hélice com chapa de 2mm do que uma hélice com chapa de 4mm. Você pode perceber que existe uma diferença gritante. Essa aqui tem 4mm e essa aqui tem 2mm. Todas são em aço inox no diâmetro de 250mm. Aço inox é uma liga metálica formada por ferro e carbono, ou seja, 74% de aço comum, 18% de cromo e 8% de níquel. Como o próprio nome diz, ela não sofre corrosão com facilidade. A gente só trabalha com aço inox. A hélice de 250mm, ou qualquer configuração de trabalho que a gente fabrique com chapa de 2mm, a gente recomenda para movimentações, agitações ou dispersões em produtos leves, como amaciantes, fertilizantes, corretivos, desinfetantes, detergentes. Produtos onde não vai haver muita demanda de esforço técnico do seu equipamento. Ou seja, não vai ter que ter muito arrasto, ter muito recrutamento de amperagem do seu motor. É uma hélice bem mais leve. A gente recomenda uma chapa de 3mm para quem trabalha com tinta, tanto automotiva, industrial, imobiliária. Porque você consegue equilibrar o desgaste junto com o atrito mecânico das principais matérias-primas. Agora a gente recomenda uma chapa de 4mm para produtos mais abrasivos, produtos que têm mais sílica, produtos onde tem o impacto do atrito mecânico. Você pode perceber que é uma LCE. No vídeo não vai dar para perceber, mas ela é bem mais pesada. Nós só utilizamos a Sinox com procedência certificada. Então o que vai diferenciar uma chapa da outra é só o produto que vai ser misturado. Então não adianta a gente colocar um amaciante com uma chapa de 4mm, porque você vai sobrecarregar muito a comunicação com o eixo. Você vai ter que aumentar o dimensional do seu eixo de fixação e você vai sobrecarregar, possivelmente até causar algum problema com o seu motor. Você vai ter um esforço significativo para um elemento que não vai ser contundente para a solubilização. E de fato é a mesma coisa. Se você trabalhar com um produto muito pesado, com uma chapa de 2mm, você vai ter o desgaste precoce da aleta. Ela vai desgastar prematuramente. Ou seja, em poucas passadas, ela vai estar praticamente comida. Em muitos casos, que a gente já viu, pode até quebrar. Além de você sofrer cavitação do seu equipamento. Você trabalhar com a hélice corretamente dimensionada hoje é o principal papel indutor para a alta solubilização de acordo com a indústria 4.0. Ou seja, você vai ter ganho significativo no seu processo de produção, você vai acelerar as reações químicas, você vai evitar cavitação ou erro de comunicação com o tacho, com o seu tanque, com o seu becker, com o seu tambor ou qualquer outro recipiente. Você vai minimizar a evaporação e o desperdício da matéria-prima. E o principal, você vai produzir mais barato. Porque hoje, se você trabalhar pautado na lei de Newton, que é o cálculo das operações unitárias, não somos nós que inventamos. Isso aí é física. Então é o cálculo correto da densidade, viscosidade, dimensional, que é altura e largura e potência motriz, você consegue equalizar qualquer vetor de mistura. Nós somos uma empresa que pertence à classe de máquinas, mas o nosso DNA é tecnologia em hélices. Se você pretende otimizar a sua fábrica, potencializá-la para a indústria 4.0, lembrando que a idade das suas máquinas ou das suas peças, ela é proporcional à sua produtividade. Então, se você trabalha sem se atentar ao tamanho das suas aletas, se elas estão desgastadas, não estão desgastadas, se você não sabe qual é o correto dimensional da angulação das aletas, eu sinto lhe informar, possivelmente você está pagando para trabalhar. Não na expressão da palavra, mas você está produzindo com um tempo excessivo e com certeza está saindo um pouquinho mais caro que a sua concorrência. Nós temos softwares, plataformas, aplicativos para mensurar a leitura e o comportamento do fluido, tanto no becker como nos tanques. Entre em contato comigo. Eu sou o Henrique Linhares, sou responsável pelo Departamento Comercial e Vendas da Soéres. Os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. Eu guardo seu retorno. Um abraço.